Música Um para que o mundo creia Um para quem está no escuro e busca a paz Força para quem não espera mais O sonho de Deus Um para que o mundo creia Um para quem está no escuro e busca a paz Força para quem não espera mais O sonho de Deus É isso aí pessoal, mais um Paz Cultura E com muita alegria, com muito movimento Hoje temos a alegria de receber a comunidade de Vila Regia Aqui no nosso espaço Sejam bem-vindos Nós discutimos em outras oportunidades Dizendo que esse projeto nasceu no coração dos religiosos Da comunidade de Vila Regia E tomou um corpo, tomou força Em um musical que foi desenvolvido na cidade de Imbuguaçu Que foi o musical Sonhos De lá para cá foi crescendo este projeto E como é que ele está hoje? De verdade ele cresceu cada vez mais Mas desde o começo da comunidade A comunidade sempre trabalhou com jovens Com a juventude, com dança, com música Então desde sempre Essa arte de dança e música e teatro Sempre esteve no nosso coração No coração da comunidade Depois do musical Sonhos Que realizamos em 2011 Os jovens sentiram o desejo De crescer ainda mais Com esses dons Colocando à disposição da evangelização Então desde então Desde o musical Foi crescendo cada vez mais E aprimorando cada vez mais O que é curioso Esse movimento que foi o musical Sonhos Ele criava uma oportunidade Dos jovens se encontrar na comunidade de Vila Regia Na função de ensaiar e preparar o projeto Que foi o musical E os meses foram passando E o jovem foi se enturmando Foi estreitando o relacionamento fraterno Com outros jovens da própria paróquia Ou da própria comunidade Quando acabou o evento Porque ele não tinha mais necessidade De ensaiar porque o evento Já tinha sido apresentado Ficou aquele vazio Aquela vontade do encontro Aí a partir daí Eu posso dizer isso Que veio como fruto Desse primeiro projeto As oficinas culturais? Sim, sim Mesmo desse ponto Porque nos encontrávamos Todos os finais de semana Então sentimos mesmo Uma falta Digamos um buraco Que faltava no nosso coração Também na nossa agenda Como comunidade E eles sentiram mesmo Essa falta E a iniciativa partiu Dos jovens Para os padres Para as religiosas Ou os religiosos Perceberam Que ficou essa lacuna aí? Então Todos perceberam Todos perceberam Mesmo na partilha dos jovens Porque sentiam Muita, muita falta De se encontrar Para cantar Para dançar Então A comunidade viu Os missionários Perceberam Essa falta também E nós nos encontramos E uma outra coisa Que eu queria refletir Com a galera Os moleques aqui Os meninos Moleques no bom sentido Da comunidade de Vila Regi Nós já tivemos a oportunidade De nos encontrarmos Em outros momentos Pela Paróquia Santa Teresia Ou pelo Paz Cultura E uma das características Da comunidade hoje Em relação aos seus jovens São os talentos Muitos músicos E músicos bastante capazes A capacidade para o balé Para a dança A gente vai falar um pouquinho Daqui a pouco sobre isso Os jovens vieram prontos Ou eles foram se desenvolvendo Dentro do projeto Foram se descobrindo Dentro do projeto Não, a maioria deles Nem sabiam Que sabiam dançar Era mais ou menos assim Tipo Padre Jean Mais ou menos Eles não tinham nem noção Mesmo da dança Alguns sim Alguns desde criança Tem alguns atos Uma facilidade Isso A mais Mas eles foram se descobrindo Dentro do musical Sonhos E durante essa caminhada Isso que o Wallace coloca É super importante Porque a Igreja Católica Pelas suas características Ela tem a função De nos provocar Para nós mesmos Ela acaba A partir das pastorais Dos movimentos Onde ela nos convida E ela nos confia Ali o desenvolvimento Da liderança Ela é uma grande Colaboradora Para esse autoconhecimento Alguns A partir da própria experiência Da Igreja Católica Se percebe músicos Se percebe balharinos Outros sacerdotes Então isso para nós Igreja Católica Não é novidade E isso está acontecendo Na comunidade de Vila Regia Com essa molecada aqui Que carinhosamente Chamamos de molecada Que são os nossos jovens Seria isso? Isso mesmo Tá E na prática Como é que fica tudo isso? Dançado e cantado A gente pode Experimentar um pouquinho disso Mostrar isso Para a galera do Passa Cultura? Sim Agora mesmo Então vamos de dança Vamos de música Vem Senhor Encher este lugar Vem Senhor Encher este lugar Com Tua Glória Com Tua Glória Com Tua Glória Com Tua Glória Fala-me Eu quero te ouvir Toca-me Eu quero te sentir Vem e abraça-me Vem e abraça-me Vem e abraça-me Vem e abraça-me Todo dia É dia de adorar ao Senhor Eu conto o segundo Só pra te encontrar Quando estou em Tua presença Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Dá vontade de gritar Dá vontade de correr Diante de Ti Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Dá vontade de gritar Dá vontade de correr Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Diante de Ti Na Tua presença Senhor Dá vontade de correr Saudade e alegria De Te conhecer Senhor De erguer as minhas mãos De Te adorar De Te adorar Senhor Dá vontade Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Dá vontade de gritar Dá vontade de correr Dá vontade de pular Dá vontade de dançar É isso aí, nós acabamos de conferir as oficinas culturais da comunidade Vila Regia Muito movimento Uma molecada bastante animada Vamos falar um pouquinho mais desse bonito projeto que tem acontecido na cidade de Imbuguaçu Como é que vocês fazem para as reuniões, para os ensaios? Dá muito trabalho? Quais os dias? Dá muito trabalho porque cada um tem uma coisa diferente para fazer Várias atividades também dentro da paróquia e dentro da comunidade Então tentamos nos organizar de uma forma em que todos sejam favorecidos e que ninguém falte Porque quando falta uma pessoa, nossa, já é um trabalhão que acaba se perdendo durante o tempo Então nos encontramos os finais de semana para poder ensaiar, para poder bater um papo Para poder também viver um momento de partilha, de formação Quando você diz assim, um momento de formação Vocês participam da Santa Missa Vocês têm todo o entendimento sobre o sacramento da reconciliação, que é a confissão Então, para o nosso público, para a galera que está acompanhando a gente entender Não é só dançar, não é só a parte cultural, a parte musical Mas tem uma responsabilidade religiosa Nós somos jovens cristãos, estamos ligados à Igreja Católica Então nós temos essa consciência religiosa O jovem, você encontra dificuldade para colocar isso na cabeça dele Ou flui de maneira natural? Sentemos muita, muita dificuldade Até porque é difícil viver o carisma que a Igreja nos pede a viver Então, aos poucos, essa mentalidade vai entrando na cabeça dos jovens Então, é mesmo um trabalho, um trabalho de formação Até porque o jovem, ele está em formação Se viesse pronto, não teria sentido todo o trabalho que nós, como Igreja Católica, as pastorais desenvolvem Então, nós sacerdotes, nós religiosos, precisamos ter essa consciência Que esse ser humano que vem para a nossa comunidade Ou nos é confiado neste período da idade Esse é justamente o papel da Igreja Ajudar na formação deste indivíduo que é o jovem E num momento onde ele é bastante vulnerável pela falta de maturidade ou de experiência Seria mais ou menos isso? Isso, isso mesmo E vários são os desafios nessa idade Porque o jovem, ele é meio inconstante, né? Hoje ele quer, amanhã ele não quer Então, no domingo ele quer ensaiar Então, ele está lá, é super comprometido com o ensaio, no horário No outro final de semana ele já começa a namorar Já não dá mais, começa a faltar E esses seriam os desafios, não é, molecada? Estou contando alguma mentira aqui? Vocês sabem que não, né? Eu sei que tem um... Vários são os colaboradores, além dos sacerdotes, né? Da irmã Frederica, que é o cérebro deste projeto E bastante querida também por nós, pelo Passo Cultura Mas vários jovens que se descobriram dentro do projeto da comunidade da Vila Regi Hoje um pouco mais experientes e maduros, né, Rose? Começaram a dar a sua contribuição Vamos falar um pouco, Rose, desse ministério que Deus te confiou? Vamos Quando é que você se percebeu? Eu falei aqui, galera, para eles, né? Que a Rose era a nossa coreógrafa, né? E eles deram risada Mas isso é verdade, né? É você que é uma das responsáveis por montar as coreografias Quando é que você se descobriu com este dom ou com este talento? O dom em si, para a comunidade, para evangelizar, eu conheci na comunidade Mas desde nova, aos sete anos, eu comecei a dançar E aos quinze anos foi quando eu conheci a vida da comunidade Foi por onde eu me apaixonei E dentro dela eu descobri que com esse dom Eu posso chegar a outras pessoas evangelizando também Então, Rose, você já tinha formação na área de dança Antes de conhecer a comunidade Vila Regi Você conheceu a comunidade da Vila Regi E colocou o teu talento, o teu conhecimento À disposição daqueles trabalhos Que eram propostos pela comunidade religiosa Sim, eu conheci o meu dom de verdade para Deus Dentro da comunidade E foi desde então que eu quis doar Doar e até hoje estou com eles com muito amor e muito carinho E nós vamos conferir essa doação, conferir este dom Quando o músico vem, quando o cantor vem aqui A gente sempre fala, vamos de música? Agora eu vou me dar o direito de falar, vamos de dança? Vamos de dança? Vamos conferir, galera? Com vocês as oficinas culturais da comunidade de Vila Regi O que é o que é o que é o que é?